Lords of the Fallen tá sendo muito aguardado esse ano, tá? Jogão, Souls-like, pô, é um jogo, é um Souls-like bem antigo, né? Ele tem aquele formato bem único dele, e muito bonito, muita mecânica nova, muita novidade. Vamos dar uma olhadinha, porque nesse vídeo, aparentemente, é uma explicação de algumas mecânicas de como elas funcionam. Eu tô curioso, é um jogo que eu quero muito jogar, então, partiu. Ah, eles vão manter a Lorde do jogo original. Puta, pera que eu não queria jogar, eu não gostei do jogo original, tá? Tá, tá? Nossa, que animal. Mundo, lore, tudo isso parece que tá sendo muito bem desenvolvido nesse jogo, né? O combate legal, a gente tem um negócio de trocar os mundos. To restrain the Fallen God They have been defiled by his infernal forces And now threaten to abet his resurrection Acho que, inclusive, esse é o terceiro vídeo do Lords of the Fallen Se você quiser ver os outros, eu vou tentar lembrar de linkar eles no card aqui, tá? Se você quiser assistir, porque tem gameplay, boss fight, ação, um monte de coisa do jogo. As if fate itself intervened, an ancient and all-powerful lamp has recently found itself a new bearer. You, delivering your mortal coil from the cold embrace of death and into the ranks of the Dark Crusaders The Radiance of Morstead withers. Entrusted with the holiest of charges, you must restore radiance to these five beacons and thwart Adir's uprising. And now, more than ever, but in a land overrun by demons, when the very fabric between worlds is splitting, this is no easy feat. Olha que da hora. Boneco pesado, né, mano? Dá um pouquinho de nervoso, como a gente vê, né? Mas parece que é legal. O boneco tá acabando um pouco mais. Os biomas bem legais também, né? Todos bem diferentes um do outro, quando aparece. Uns mais sombrios, uns mais natureza, ó. Floresta queimada. Pô, gosto pra caralho. Olha. Cavernous mines to snow-capped forests. Each land is distinct, but equally fraught with untold horrors, curious companions, and myriad secrets. Isso é muito legal, né? Porque a lanterna vai revelando, tipo, um outro lado, né? To keep track of your whereabouts. Though a word to the wise, ink and parchment will provide limited solace. Especially when it comes to this world's inhospitable. Ó, e isso que é maneiro. A lanterna é meio que leva a gente pro mundo dos mortos, né? Ó, o reino do... O reino do I, Axiom e o reino dos mortos. Umbral. Pô, essa mecânica, ela pode ser muito legal, né? Ou ela pode ser, tipo, muito linear, né? Então é muito difícil trabalhar com isso, cara. Mas se eles trabalharem direitinho, vai ficar animal. Essa boss fight, eu acho que é uma das que eles mostraram, né? Não lembro. Irada. Isso aí. Isso aí. Ah, não. Essa boss fight também tem aqui, pro final. Você tem uma segunda chance, né? Hum, existe uma mecânica, então, de aumentar os inimigos do umbral. Então você não pode ficar abusando de ficar no reino dos mortos. Ah, companhia, legal. Co-opzinho, pá. Mas build bem diferente, né? Isso é legal também. Nove classes, tá? Cavaleiro Sagrado. Um cultista. Um ranger. Ó, um mago, né? Tal. Ah, você pode liberar classes iniciais novas. Pô, que irado. Nossa, olha o visual. Caraca, o jogo tá parecendo muito bom, né, mano? Nossa, que maneiro. Três escolas de magia, ó. Brilho. Rogar. E umbra. Nossa, a obra deve ser animada. Um espetra de magia, de barriga, de barriga, de barriga, de barriga, de barriga, de barriga. Nossa, o jogo tá parecendo muito incrível, que ideia. Ele tá chegando já, né? Ele tá próximo, pô. Caliente. Coração. Corridia. e nos próprios mundos dos vivos e mortos, espera. Acontece, Lamp-Bearer, e coloque-se para Mournstead, um grande reino de sombra e caos, no escuro de cruzades, para destruir um dímon de Deus. Na luz, nós caminamos. Cara, achei animal. E aí, o que vocês acharam? Gostou? Deixa o seu like se você gostou e se inscreve, e eu vou provavelmente cobrir. Eu vou tentar cobrir. 3 de outubro... Minha nossa. Tá, vai ser difícil, mas a gente vai. Ele tá num intervalo bom ali entre o Spider... Nossa, não tá não! Tô no meio da BGS, socorro! Gente, socorro!